Debruçado É o riso a galhofa Uma pesada anedota Bebe um gole de cana Sacode dois dedos Sacode dois dedos de prosa É domingo em Rio do Peixe Vai ter retreta lá no Arraia Vem doria de braço com Cazuza Marinha com Abijubaé É o riso a esperança Escondida na dança Bebe então a garapa Volta correndo Volta correndo pra praça Ludovina é todo sorriso No correio ele já passou Tá fazendo uma encomenda Sua casa pinta ele mandou Na janela tem flores No peito muito calor Tem calçada enfeitada Pra receber Pra receber Seu amor O pacote é muito bonito Tem de tudo para agradar Um vidrinho de água de cheiro Par de brincos para enfeitar Tem fichu enredado Pra cabeça cobrir O presente tem rumo Pra Salomé Pra Salomé De naí De naí Pra Salomé Pra Salomé Pra Salomé Duvido Tá 차omé Obrigado.